O que é a meningite? Meningite é uma inflamação das meninges, que é o tecido que envolve o cérebro e a coluna. A gente pode ter essa inflamação por várias causas, principalmente vírus e bactérias. Então existem vários vírus e várias bactérias que podem acometer e levar a essa inflamação. Além disso, fungos e outras causas, medicamentos, algumas outras causas. Mas as principais, que são responsáveis por 95% das meningites, são vírus e bactérias. E são vírus específicos? Ou, por exemplo, um vírus, vou supor aqui, um vírus de gripe pode causar meningite? Como que funciona? Existem alguns vírus e algumas bactérias que podem atingir as meninges e podem causar infecções. No caso das bactérias, existem algumas que são muito facilmente direcionadas para as meninges, que é o caso da Neisseria meningitis, que é o meningococo. E tem outras também que podem acometer e depende muito da idade. Então, hemófilos, pneumococo, tem algumas outras bactérias que acometem também as meninges. Mas a principal bactéria é o meningococo, que as pessoas conhecem mais. E o próprio meningococo, ele tem vários tipos. A gente tem cinco tipos hoje de meningococos, que acontecem no mundo todo, mas no Brasil a gente tem os cinco circulando. E alguns, dependendo da idade, da região, acometem mais aquela faixa etária ou aquela região. Sim, é cinco meningococos. Isso. Falei certo? Isso, exato. São cinco tipos de meningite diferentes? Ou não? Não, os sintomas são os mesmos. E o que diferencia é o tipo do meningococo. Ele pode ser A, B, C, W ou Y. É o subtipo. Isso é importante somente na identificação e porque a gente tem vacinas específicas. No caso dos sintomas, eles são os mesmos. Os sintomas de meningite viral e bacteriana que são diferentes. Entendi. Você está falando de sintomas, né? E a gente tem alguns loopings aí, algumas imagens para ilustrar os sintomas. Eu queria que você comentasse, por gentileza. O primeiro sintoma é febre alta e calafrio. Isso. É um dos principais sintomas. É o sintoma inicial. No caso da meningite viral, muitas vezes pode confundir um pouco com o quadro de gripe, porque é um quadro de mal-estar. E a meningite viral, ela é benigna. Geralmente, ela evolui com cura espontânea. E os sintomas não são tão intensos igual ao bacteriano. No caso da meningite bacteriana, a febre é constante e progressiva, chegando a 40, às vezes até acima disso. Então, já são os sintomas mais intensos. Mas é o sintoma inicial. Entendi. Próximo sintoma seria alterações do estado mental. Isso. No caso da meningite bacteriana, a pessoa é uma evolução muito rápida. Às vezes, com 24 horas, a pessoa já pode estar em coma. Uau! Então, é importante o diagnóstico precoce por causa disso. Começa com um quadro de febre, mal-estar. E, às vezes, depois de 6 horas, a pessoa já pode começar a ficar confusa. Às vezes, já não reconhecer alguma coisa. Já não lembrar que dia é hoje. É a pessoa associar com febre. Falar assim, ah, isso é por causa da febre. E não. Já é uma alteração do estado de consciência. Então, é no caso da meningite bacteriana, por causa da evolução muito rápida do quadro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.